Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui a Tia Líria trazendo mais uma atividade. E quem é que sabe dizer em que número nós paramos? Será que foi no número 1, no número 2, número 3, número 4 ou número 5? Acertou quem falou o número 5. Vamos lá? Tá? Tanto sequência às nossas atividades, nós fizemos a página 74 e vamos agora para a página 75, tá? Bem parecida com as atividades dos outros números, ó. Questão 2. Marque com X a foto que tem 5 jacas. Qual dessas imagens tem 5 jacas? Se for essa imagem, você marca um X aqui. Se for a do meio, você marca um Xzinho nesse quadradinho branco. E se for na terceira imagem, você marca um X, tá? Faça um X no quadrado em que há 5 objetos escolares. Que objetos escolares são esses? Vamos ver aqui, ó. Lápis de cor. Tinta guache. Tesoura. Cola. Tudo isso vocês conhecem. Mas em qual delas será que existem 5 objetos escolares? Se for aqui, você vai marcar um X, né? Nos lápis de cor. Se for nas tintas, você marca um X. Se for na tesourinha, marca o X. Se for na cola, marca o X. Tá certo? Super fácil. Super fácil. Lembrando que o número 5 cabe na nossa mão. Olha só. O número 5 cabe na nossa mãozinha, tá? Tá certo? E a nossa atividade de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês consigam fazer sozinhos. Um beijo e um abraço da Tia Lília. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.